O que é o Geraldo? Eu fiz pastar de juventude, me batizei, me crismei e me casei. Na juventude eu não sabia muito bem se ia ser padre ou se ia me casar, mas no desenvolver da vida eu vi que eu tinha essa vocação e não é uma vocação fácil. Eu pensei que era a coisa mais fácil porque todos se casavam e poucos eram padres, mas eu fui descobrindo na vivência paroquial a importância do matrimônio. E como eu faço parte do caminho neocatecumenal, o caminho me ajudou bastante a desenvolver o ser pai ou constituir uma família. Porque não é só cuidar da minha esposa, mas sim também cuidar dos filhos, não só a parte material, que é os estudos e tudo mais, proporcionar que eles possam estudar. Mas principalmente, passar a fé. Isso a paróquia de Santa Rita e o caminho neocatecumenal me ajudou bastante. Principalmente com uma ferramenta que foi de passar a fé aos filhos. Então, nós temos essa graça de, no caminho, proporcionar a maioria dos domingos, quase todos os domingos, nós nos reunirmos em família, rezarmos as laudes e poder partilhar um pouco da nossa história, da nossa vivência na igreja, no dia a dia. Eu sou a Alana, esposa do Geraldo, como ele já falou. Nós temos três filhos. E como ele falou, essa vocação do matrimônio, constituir a família, os jovens hoje pensam que seja o mais fácil do que ser padre ou ser freira. Primeiro, é um dom que Deus dá a cada um. E Deus deu esse dom do matrimônio para nós, de constituirmos uma família. Nós temos toda uma história antes de nos conhecermos e nos conhecemos bem dentro da igreja, que foi um sinal de Deus. E através também desse caminho neocatecumenal, temos esse diálogo um com o outro, com os filhos. Nós não somos uma família santa, perfeita, sem defeito, até porque não existe. Mas a família santa é aquela que tem os problemas, as diferenças, as dificuldades e consegue conversar, dialogar e chegar num ponto comum para continuar, dar continuidade a essa relação a dois, a três, a cinco, como família. Então é muito gratificante, eu sou muito grata a Deus, porque me deu essa vocação de ser mãe, de ser esposa, aonde eu aprendo todos os dias a me doar, que muitas vezes não é fácil, e a passar fé, como o Geraldo falou, aos filhos. Porque eu sei que são vidas, são bens, são dons que Deus nos deu apenas para nós administrarmos. Eu sei que um dia eles também vão constituir suas famílias e vão embora. E como eu sempre falo a eles, o fim da nossa missão, entre aspas, é quando for entregar eles na igreja, para a esposa ou para o esposo e terminar a nossa missão, pelo menos de vivermos embaixo do mesmo teto, ali passando a fé. Claro que nós continuaremos sempre unidos, conversando, falando sobre Deus. Mas eu sempre falo para eles que a maior e melhor herança que nós podemos deixar a eles é a fé. Que eles busquem a Deus, coloquem a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Na verdade, aqui ao lado da igreja tem uma escola, né? E nós nos conhecemos lá ainda no ginásio, mas assim, de vista e tal. E aí depois passamos para uma outra escola, mais distante daqui. E depois nós iniciamos, eu iniciei em 83, o caminho neocatecomenal. E no ano seguinte ele veio fazer. E aí ingressamos na mesma comunidade. E aí, a partir daí, começamos a nos conhecer e ver que Deus tinha se chamado para nós, para sermos uma família. Não foi fácil, a princípio eu relutei muito, porque eu queria fazer a minha história, eu queria escolher a pessoa, a minha vida, fazer os meus planos. Mas Deus veio e falou, é assim que tem que ser. Muitas vezes no começo a gente reluta, porque a gente acha que sabe, mas quem sabe é Deus. Deus não violenta ninguém, a sua missão, a sua vocação está na mão de Deus. É Ele que faz, seja como padre, seja como matrimônio e com quem Ele escolhe. Não é a pessoa que, não é você que escolhe. Claro, você escolhe, mas Deus dá ali uma mãozinha. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque Deus escolheu e Ele escolheu bem certo, bem escolhido. Bom, realmente não é fácil, eu tinha até comentado isso no início. E o que me ajudou bastante, imensamente, foi estar numa comunidade, estar inserido na igreja. Porque se eu viesse só simplesmente à missa, eu não teria forças. Mas na comunidade eu tenho a companhia dos irmãos, nós tínhamos sempre a companhia de um presbítero, que nós poderíamos conversar, dialogar, ter esse acompanhamento espiritual. Além de muitas convivências, encontros, celebração da palavra, preparações. Então foi muito difícil a vida em si, mas nós conseguimos nos superar, lógico, um apoiado no outro. Sempre nós, eu acho que a base fundamental foi o diálogo, mais dela, porque eu sou muito calado às vezes. Mas ela teve toda essa paciência de estar unido a mim, de conversar, de puxar a conversa. E de nós irmos encontrando soluções. Mas o ponto crucial de tudo isso foi ter a certeza que existe Deus. Isso daí é a base. E a outra é que Ele me ama. Às vezes eu posso errar, cair, mas Ele sempre vai estar ali para me apoiar. E para isso, nós conseguimos reverter para nós dois também, encontrar um no outro essa existência de Deus nas nossas vidas. Como um filho mais velho, né? Eu tive bastantes experiências e muitos ensinamentos. Graças a Deus, minha mãe sempre relutou algumas vezes comigo, devido a certas situações. E por muitas vezes eu sempre achei que os ensinamentos deles eram demais. Até relutava um pouco isso para a parte dos adolescentes. Eu acho que eu falo isso para eles também. Que na minha adolescência foi muito difícil. Eu relutava muito por conta de meus pais serem da igreja. E não só o fato deles serem da igreja, né? Eles serem envolvidos com muita coisa, com o caminho, com a igreja. Serem conhecidos por muitas pessoas. E eu me sentia, assim, preso de achar que tudo isso era... Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E muitas vezes eu ficava revoltado com tudo isso. Mas meus pais nunca desistiram de mim. Sempre me colocaram nas orações deles. E graças a Deus, hoje eu sou o homem que eu sou. Eu já estou com 27 anos. E posso dizer que eu sou muito grato aos ensinamentos deles. Porque de tudo, de todos os males deste mundo, foi Deus e eles que me livraram. Me tiraram. Que sempre me manterem um... Posso dizer que hoje eu sou um homem de bem. Um homem honesto, que trabalha. E isso eu tenho um exemplo da minha mãe, do meu pai, principalmente. Que sempre se doou também. E uma criação, assim, que eu posso dizer que eu quero passar isso pra minha família também. É um objetivo meu, que quando eu alcance o matrimônio, que eu possa ser pelo menos um pouco do que os meus pais foram pra mim. Meu nome é Liana. Eu sou a filha mais nova e a única menina. Um pouco do que o Gabriel falou é realmente isso, né? Nós sempre tivemos essa criação dentro da igreja. E desde muito cedo nos foi ensinado tudo isso. Nossos pais nos passaram isso. E como ele falou também, na adolescência é bem difícil. Porque nos outros lugares, fora a igreja, a gente não via isso. Quando perguntavam da gente, ah, teus pais ainda são casados? Eles vivem juntos? Era uma coisa diferente no mundo. Nós éramos os diferentes no mundo. A gente sempre ia pra igreja dia de sábado ou dia de quarta acompanhando eles. E a gente sempre negava muitas coisas. Chamavam pra festa de aniversário, época de 15 anos também. E a gente sempre falava, não, a gente não pode, a gente vai na igreja. E era sempre um choque das pessoas. Esse ir na igreja é tão novo. E eles sempre também ensinaram pra gente a não só ir na igreja. estar envolvida com a igreja, estar dentro de alguma pastoral. E de conto, isso era importante pra não ter uma fé que fosse fraca. E eu sou muito grata também a eles terem passado isso pra gente. Bom, meu nome é Samuel. Tenho 25 anos. E pegando um pouco do que os meus irmãos disseram, ser filho da Lana e do Geraldo, os tão conhecidos, Lana e Geraldo, é muito gratificante. Eu vejo que nós fomos abençoados, né, por ter Deus na nossa família. E vale a pena lembrar também que não é só porque nós estamos na igreja, que não somos pecadores. Nós também somos pecadores. A diferença é que nós temos a família e Deus, principalmente, que nos apoia nos momentos difíceis, nos momentos em que caímos. E é realmente aqui uma família. Somos todos amigos, né? Temos a oração que fazemos no domingo com a família. Nós podemos contar um com o outro e isso é muito importante para o nosso crescimento, para a correção dos nossos erros também. E vale a pena lembrar também que é um pouco diferente, né, ser filho do Geraldo e da Lana, porque as pessoas veem, às vezes, como se a gente fosse santo, como se nós nunca tivéssemos errado. Mas eu digo que não. Nós também somos pecadores, como todos nós. Mas a diferença é essa, né, que nós temos Deus em nossas vidas e nós temos a nossa família, que sempre é unida, que pode estar todo mundo contra nós, mas nós estamos juntos, nós estamos reunidos em nome do Espírito Santo. Eu, como faço parte desse caminho, né, tinha comentado que me ajudou bastante e, realmente, quando eu me casei, eu me casei com 24 anos, né, eu não tinha toda aquela vivência. A minha família, eu fui criado só com minha mãe, né, a presença de pai que eu tinha da minha vida era mais dos padres, que eu convivia muito aqui na paróquia, desde o Frei Laurindo, o Frei Saturnindo, depois o Frei Emanuel, que me ajudou bastante, na época de noivado e casamento, ele me ajudou bastante também. E, logo, também, pós-casamento. Essa é a questão do acompanhamento espiritual que é muito importante. E, então, o caminho foi um ponto muito importante na minha vida porque me deu muitas ferramentas, né. Esse caminho, ele me deu essa condição de estar sempre em comunidade, em me reunir, né, não ficar desgarrado, mas toda semana, toda quarta-feira, estar presente na celebração da Palavra. No sábado, ter a Eucaristia para me alimentar espiritualmente, não ficar somente na Palavra, mas numa ação também concreta. E também essa questão de rezar, né, rezar as laudes, rezar o texto. Então, o caminho foi muito importante para a minha vida, né. Me deu muitas ferramentas para ajudar na criação dos filhos, né. Catequese explicando a questão da abertura à vida, que era uma barreira muito grande que existia, né, mas graças a Deus, a paróquia, ao caminho, nós conseguimos, né, estar aberto à vida até hoje, né, em todo o nosso relacionamento. Então, eu vejo que foi muito bom, né, muito gratificante, lógico, com dificuldade, né, sustentar os filhos. Então, eu tive que renunciar a muitas coisas, né. Às vezes, tive que trabalhar um pouco a mais para poder estar presente na igreja, né. Às vezes, eu me submetia a trabalhar à noite porque dava condição de poder caminhar na paróquia, porque se eu trabalhasse de manhã, às vezes, não dava condição de caminhar. Então, tudo isso foi muito importante para mim porque me enriqueceu bastante. me deu essa condição de poder entender o que é família e o que é ser cristão e o que é tentar chegar a essa família cristão. Não perfeita, né, nós não somos, eu não sou perfeito, apesar de vocês verem aqui nós todos unidos, nós temos as nossas discussões, temos as nossas brigas, ficar com raiva, mas uma coisa que a igreja nos ensinou e muito importante é o pedir perdão eu já pedi perdão dos meus filhos, os meus filhos já pediram o perdão de mim, dos momentos que nós não somos 100% acertos, nós temos nossos erros também. Mas, por isso que é importante estarmos na igreja em uma comunidade e saber que existe Deus, né, e esses todos que são evangelizadores dessa palavra e de dar esse conhecimento de Deus profundamente. e aí E aí